Música Terça-feira iniciando mais um Alexo Divino aqui no meu canal Rodrigo Ferreira Oficial Na alegria da sua companhia, como é bom ter você, sua família aqui comigo Vamos iniciar esta oração, bom, nesta semana nós estamos com Jesus Em Jerusalém, no templo, em todas as leituras relacionadas à vinda do Senhor Porque domingo que vem já iniciamos o tempo do advento Então vamos preparar nosso coração para este tempo tão frutuoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém Vamos lá, leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11 Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamado de ricos donativos Jesus disse Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Então interrogaram Mestre, quando acontecerá isto? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu Vede que não sejais enganados Muitos virão em meu nome, dizendo Sou eu E ainda O tempo está próximo Não se gais após eles Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos Não vos assusteis Porque é necessário que isso aconteça primeiro Mas não Mas não virá logo o fim Disse-lhes também Irão levantar-se nação contra nação, reino contra reino Haverá grandes terremotos por várias partes E fome, espeste E aparecerão fenômenos espantosos no céu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Bom, continuamos com Jesus na cena do templo Continuamos com Jesus nesta realidade E ele falando dos sinais do fim Como é importante ouvir o Senhor falar disso? Porque se Jesus está falando disso É porque isso é muito importante Mas mais importante do que qualquer coisa É o nosso coração estar pronto Como isso fala o meu coração? Não fala o seu coração? Quando a gente vê Jesus falando dos sinais do fim Nação contra nação Reino contra reino Guerra, tempestades, terremotos Não é muito se levantando Dizendo que é Cristo Tô ali, tô acolá Enganando Charlatões Isso não fala pra você Poxa, parece que Parece que é agora, hein? Parece que nós estamos vivendo esse tempo Por que os sinais estão acontecendo E o Senhor está falando que não ficaria pedra sobre pedra Ele está falando da destruição do templo Ao mesmo tempo que falando também da morte dele Ao mesmo tempo falando da alegria da sua ressurreição Mas também de um tempo que se encerraria Olha só Nós precisamos estar prontos Diante de tudo isso Diante dos sinais Por que os sinais existem? Para nos aprontar Você concorda que você está na estrada ali? Você está vindo Daqui a pouco vem um sinal Falando assim, 200 metros lombada Você se prepara Você já vai freando Você já vai se ajeitando Já vai trocando a marcha Um carro que a marcha é manual Então você vai se ajeitando Para passar pela lombada Agora Se vem uma placa Que a curva é a esquerda Você vai se preparando para fazer a curva Não é assim? Se está falando que é o momento de ultrapassar Você vai se preparar para a ultrapassagem Porque os sinais estão dizendo que você pode ultrapassar Então os sinais servem para preparar a gente Você não acredita que todos esses sinais Que estão acontecendo no nosso mundo Tudo isso Que Jesus chamou de necessário É necessário que aconteça Jesus falou É necessário que aconteça Você não acha que tudo isso tem um motivo? Qual é o motivo dos sinais mesmo? Nos preparar Então se prepare Nós estamos começando o tempo do advento Se aproxima o Natal Como é que está a sua confissão? Você tem confessado? Confessado? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de sacramento? Sua vida de prática de virtude? Sua busca de Deus? Coração? Perdoar? Quem ofendeu? A vida de caridade? Práticas da fé? Fé com obras? Como anda tudo isso? Vamos analisar tudo isso no dia de hoje? Vamos usar o dia de hoje Para ver os sinais E dizer Senhor Será que eu estou preparado Para tudo que vem Para tudo que segue Que Jesus nos dê essa graça Vamos pedir isso a Jesus hoje? Senhor Nós queremos te pedir nessa oração Com toda humildade Deus Prepara nosso coração Prepara nosso coração Primeiro enchendo nosso coração De paz De alegria De caridade De força De fé De esperança De perdão De bondade Tirando do nosso coração Tudo aquilo que está destruindo O nosso templo Tudo que está denegrindo Tudo que está assaltando O nosso coração Roubando nossa Nossa santidade Nosso amor Nossa vida E dá-nos a graça De nos preparar bem Diante desses acontecimentos Não nos aborrecermos Não nos irritarmos Não nos preocuparmos Porque Jesus falou É necessário que essas coisas aconteçam Então Senhor Dá-nos equilíbrio E a paz Para sabermos Nos comportar Neste tempo final Ajuda-nos Senhor Pela intercessão da Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa atitude Nossa ação Nossa contemplação Sabe qual é? Nos preparar bem Para este tempo Para o tempo que chega Para o tempo que vem Para Jesus que vem nascer Se prepare Por favor Confissão Importante Necessário Se confesse Marque lá na folhinha Que você precisa se confessar Marque o dia Não se fica esperando A hora que der oportunidade Liga lá na paróquia Liga para o padre Conversa Marca a data Para você e sua família Se confessarem Porque é muito importante Tá bom? Então nesse tempo A ação do dia de hoje É se preparar Para a vinda do Senhor Não se esqueça Que esse preparo Pode ser com pequenas coisas Pequenos gestos De caridade De amor De perdão De reconciliação De aproximação De oração De retomada Na vida de fé Na vida espiritual Que o Senhor esteja do teu lado Para te guiar A tua frente Para te orientar Atrás de você Para te preservar Acima de você Para te abençoar E dentro de você Para te conservar E te preparar Para a vinda do nosso Deus Olha Não se esqueça Que amanhã Quarta-feira Tem live atendimento Às nove da manhã Quem é daqui Do Mato Grosso Onde eu estou E dez horas A hora de Brasília Porque eu estou em missão Aqui em Rondonópolis Aliás Você que é de Rondonópolis Já estamos em missão Aqui no Cerco de Jericó Da Comunidade Divina Providência Todas as noites Lá na sede Da Divina Providência Que é da região Pode vir também Vem rezar conosco Tá bom O tema é Toma aí ânimo Não tem mais Eis o vosso Deus E você que não está Aqui em Rondonópolis Não é daqui Me acompanha Na nossa live atendimento Às dez horas Arário de Brasília E para quem é daqui Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Também aqui do Norte Então você é Nosso convidado Para acompanhar Às nove da manhã Tá bom Horário de Brasília Dez horas Se não é fácil assim Quarta-feira Tá bom Espero por vocês No meu canal Rodrigo Ferreira Oficial Um beijo no coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá